O nosso carro no momento tem alguns problemas que ficam maiores em pistas mais lentas e onduladas. Naturalmente com o motor Renault, que tem uma boa potência, pistas mais velozes nos dão alguma vantagem sobre a Benetton, que é o carro mais competitivo do momento. Mas por outro lado, os problemas que nós já identificamos no Brasil e aqui, estão sendo trabalhados no momento na Inglaterra pela equipe e eu espero que já em Imola a gente tenha algumas modificações nos chassis que permitam então uma melhoria na performance dos chassis. Digamos que é uma articulação da suspensão da frente com o aerodinamismo? Não, é uma combinação, é um conjunto de aerodinâmica e suspensão, mas é um problema que ocorre sempre. Quando se muda um regulamento drasticamente e os carros têm que ser modificados rapidamente, existe um risco sempre muito grande de algum erro e foi o que ocorreu. para essa temporada de 94. Mas o campeonato é longo, o importante é que a equipe possa rever os pontos críticos do carro, colocá-los em ordem e ao longo das provas todas que ainda estão por acontecer, a gente poder extrair uma boa performance do Williams, do Renault, do Motor Renault e competir para valer no campeonato. Obrigado.